esse é arteiro ele puxou alguém esse menino aqui quem que ele puxou que ele é arteira dessa quem será que ele puxou quem foi que ele puxou esse menino aí quem foi que ele puxou oi 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 o homem aranha é o homem aranha não adianta correr vou pegar você damage se 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 ser se se Arrgh!